O Ministério da Saúde resiste a caso positivo da HIV-Sida atuzida a Rua Nulo e o município de Bobonaro. O Instituto Nacional combate a HIV-Sida, o Ministério da Saúde, durante TINAN-RIHUNDRO-ACIA, do TINAN-RIHUNDRO-A Rua Nulo-Ressin-Hat, resiste a caso positivo da HIV-Sida Rua Nulo e a território do município de Bobonaro. O CINAN-RIHUNDRO-A Rua Nulo e o município de Bobonaro, o CINAN-RIHUNDRO-A Rua Nulo e o município de Bobonaro, o município de Bobonaro, o CINAN-RIHUNDRO-A Rua Nulo e o município de Bobonaro, o CINAN-RIHUNDRO-A Rua Nulo e o município de Bobonaro. O CINAN-RIHUNDRO-A Rua Nulo e o município de Bobonaro. O Que-King Canisa é discernir o pega-spaทuno para aставля Elsevro-Ras, o deci Zoetro-Baonaro-A Rua Nulo e o município de Bobonaro. O CINAN-RIHUNDRO-A Rua Nulo e o município de Bobonaro, o Siddurga e o município de Bobonaro, se uzgo A participante Elísio Gomes considera que a disseminação nebel para aqueles jovens serem conhecimentos com o risco de vírus HIV-Sida para a vida humana. A participantes com o risco de vírus HIV-Sida para o risco de vírus HIV-Sida para a vida humana. A participantes com o risco de vírus HIV-Sida para o risco de vírus HIV-Sida para a vida humana. A participantes com o risco de vírus HIV-Sida para a vida humana. O risco de vírus HIV-Sida para a vida humana.